Fala meu povo galerístico, o moçom tá saindo meio coisado assim porque eu tô com o celular perto da boca e também eu tô de máscara e falar pra vocês que eu não sei se nós estamos desacostumados de ver o pessoal com o povo ficar em casa né porque aqui a coisa tá meio complicada mas eu não sei que jeito meu áudio vai sair qualquer coisa eu coloco outro áudio em cima desse vídeo aqui mas eu tô fazendo isso aqui só pra mostrar pra vocês como é que tá o como é que tá o como é que tá a situação aqui pouca gente muita gente tá normal não tá vai parar não vai e o pessoal tá nessa situação aqui todo mundo resolveu sair de casa as lojas tá bufando não sei se o povo tá gastando ou se tá pagando ou se tá só andando à toa também que nem o vendedor falou pois não posso ajudar não tô só dando uma olhadinha mas enfim é desse jeito que as coisas funcionam a coisa tá louca o bagulho tá louco o negócio tá bufando eu passei só numa quadra vou passar em mais essa depois eu fecho o vídeo só pra falar pra vocês que nossa meu óculos tá embaçando não dá pra usar máscara sem colocar não dá pra usar o óculos e máscara e não embaçar a lente do óculos mas só pra falar pra vocês que a coisa tá feia a coisa tá feia a coisa tá feia ninguém sem distância máscara na orelha e por aí vai e assim a minha humanidade então vamos ver que que vai acontecer eu vi dizer que disse que ia parar todo o negócio mas eu acho que não vai parar não acho que vai continuar desse jeito beleza é nóis eu vou fechar que eu chegar nesse nesse entroncamento aqui aí as coisas acho que dá uma dá uma normalizada aí fica desse jeito senão vermelho tem que esperar né bom não dá não tem não que já ficou verde é isso daí eu fiquei duas horas na fila ali foi pagar não tinha nada para pagar que beleza mas tudo bem mas tudo bem O que é isso?